Música Então valeu pessoal, bem vindos a mais um vídeo da Edoidealite E hoje pra gente jogar com o Nemesis Depois de um bom tempo aqui no canal, o último vídeo de Nemesis foi roletando perks E dessa vez eu caí, eu tava na verdade tentando gravar um videozinho de Bloodfavor no Nemesis Pra quem não sabe, Bloodfavor é um ótimo perk pro Nemesis agora depois do buff do Bloodfavor, cara Porque pega no tentáculo também, cara Então eu tava tentando gravar em off e acabou que caiu uma streamer na minha sala Eu meio que já tinha visto o canal dela, não seguia antes, agora eu sigo E parece que ela é uma streamer bem gente boa, tá? Vou deixar o link da live dela aí embaixo Bru, beijão Provavelmente você vai estar vendo esse videozinho aqui Eu já fiz toda a partidinha ali, ela deixou eu pegar o VOD e tudo mais Conversei com ela na live, tá? Eu pedi Ela tava em SWF ali, foi uma partida bem difícil Eu tive sim que tunelar e deixar o pessoal no chão, tá? Tipo, eu tive que fazer o possível porque o gerador tava voando, cara Bora lá, vou explicar a buildzinha rapidinha e bora pra partida junto com a Bru Vamos lá Feitiço graça do sangue, pessoal Esse perkzinho ele recebeu um pequeno buff atualmente Tiraram totalmente o cooldown dele, tá? Antigamente ele tinha um cooldown de um minuto, se eu não me engano Né? Então, o que que esse perkzinho faz, velho? Ferir um sobrevivente invocará a entidade Que impedirá que todas as barricadas em um raio de 32 metros Da sua localização sejam derrubadas por 15 segundos Ou seja, se eu ferir um sobrevivente chegar e dar um socão nele Todas as barricadas dentro de 32 metros próximo de mim vão ser trancadas Ele não vai poder dropar de jeito nenhum, velho E isso também vale pro tentáculo Se eu machucar ele com tentáculo, também vai trancar todas as barricadas a 32 metros Então um perkzinho que tá bem bacana no Nemesis, velho E obviamente, como eu quero que esse perkzinho ele dure mais na partida Eu acabei botando feitiço mortal Você também pode botar o arruinar aqui Eu senti muita falta do arruinar nessa partida, velho Eu acho que o arruinar ia dar muito melhor ali, né? Acabei botando feitiço imortal pra fazer com que o graça do sangue durasse um pouco mais Mas você pode botar o arruinar no lugar do feitiço mortal também, tá? O imortal ele é basicamente colete à prova de balas Como todo mundo já sabe, né? Cada vez que alguém tira um Totten X O imortal sempre vai no lugar E obviamente, Assingiro Carrossel Meu Deus, como eu utilizei o Assingiro Carrossel, cara Meu Deus, ele me salvou muito nessa partida Ainda bem que eu levei o Assingiro Carrossel Cada vez que eu rujo sobre o evento Eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador Que faz a sensação O gerador quebrado regride 25% do seu progresso total instantaneamente E obviamente, pra não tomar aqueles 2 ou 3 geradores logo de começo da partida Intervenção corrompida Tranca os 3 geradores mais distantes de mim por 120 segundos Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like se você for no comentário Que ajuda demais, velho E bora pra partidinha aí contra a Bru Pra quem não conhece ela Link na descrição O primeiro link é o da live dela Beleza? Grande abraço Falou, falou e eu Fui Tamo junto Ai gente, esse mapa não Nossa, eu odeio esse mapa, velho Alguém forçou? Não, ninguém forçou Ai mano, eu odeio esse mapa Fui poucas horas, hein cara Eu acho que essa daqui vai ser uma partida bem difícil Pra ser sincero Ok Ou talvez nem tanto Droga, eu não queria que ela visse o meu totem, velho Ok, já vi a Nia Vou botar ela no base Acho que eu consigo chegar lá Consegui uma down muito rápida Isso é maravilhoso E vocês viram que a pala estava trancada ali, né Cadê a Nia aqui, vai Acho que a Nia subiu engatinhando aqui, velho Ok Vamos dar uma olhadinha ali no Gen, vai Ah, a Nia tá aqui Ok Tô sem rim, então O Pop vai ter que dar uma jogada aqui, velho Isso aí Essa mina passou do meu lado, cara Não tem como eu não Ok, BT Desculpa, velho Ah, tô nelando com 5G, hein, mano 4G, na verdade, né Vou precisar te deixar no chão, velho Ok, ele é safado, não gosta Ele me largou, hein Ele me largou, hein Ele deve achar que você tem o DS Esse pá, mano, será Ou ele tem tinker Ou ele tem tinker Tem tinker, tem tinker Ah, ele não foi no meu Eu vou lá nela, então Não, mas é no outro Não, mas é no outro O outro tinha É porque eu fiz o meu E ele não foi Peraí que eu vou levantar É porque tinha um outro aqui Pertinho do barco Tô vendo a Fingue, mano Tô vendo a Fingue ali, mano Tô vendo a Fingue ali, mano Eu vou perder aquele Genio ali Não vai ter o que fazer, velho Ai, como eu queria estar nível 2 Como eu queria estar nível 2, cara Tá, esquece ela por um tempo, vamos nos totens, nos genes, olha Ele tá aqui, Electra, corre, corre, eu vou atrás de você Tá, tô vendo o Rando, o Rando não tá fazendo nada Uau, tá ligado Uau, novidade Eu vou tirar esse totem Eu tentei puxar, mas eu acho que, ah não, ele tá comigo ainda, tá comigo Eu tinha me perdido, eu acho Rhin na build, velho, se não tiver Rhin na build, não funciona, velho A falta de Rhin é muito grande, cara, muito grande Essa família hoje, tô achando bem estranho, cara Bem estranho Valeu, essa dama E vai vir? Tá, você quer que eu corro pra onde? Tá vindo pra cá Desculpa, mana Tá desinfectada, é mais fácil de atingir com o tentáculo Ah, e aí eu sou burro pra caralho Eu preciso de tempo, velho Ok Os caras vêm pra cá Os caras vêm pra cá Volta aqui, velho Não adianta, velho, tem que ter Rhin, cara É, tem que ter Rhin, cara Por quê? Ah! 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 Merda, cara. Por o barquinho que eu vou... Achei outro totem. Achei outro, pai. Só vou tentar tirar a elétrica. No meio do mapa. O chapéu da boneca tá sujinho? Não sei, Di. Acho que sim. Eu não sei dizer se isso daqui tá su... Ah, tá sujo por conta do Nemesis, por causa do coisa dele. Do negócio de infectar. Mas acho que normalmente não é sujo, não. É de uma cor só. Pode soltar tudo. Não, pronto. Agora sim. Eu puxei ele, pra ele não ir aí. Tá, eu vou voltar pro barquinho. Vem cá, vamos ver se mais consegue... Ai, voltou muito! Nossa, ele tem pop mesmo. Meu Deus. Ele tem real pop. Ok, mano. Ai, morri. Você tá na cheque? Merda, cara. Agora o cara rusha aquele gerador do barquinho, porque é o mais certo é ele fazer. Ok. 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 Ai, entrou, né velho? Ok Está me namorando Ok Ok Eles vão terminar esse gerador aqui Eles iriam, eles deveriam na verdade comitar esse gen Não sei o que aconteceu, porque que eles não comitaram O que é isso? Esquece essa mina um pouco. Ali eu deveria ter dado o golpe tentáculo. Ó, viu? Cabei que eu ia fazer isso. Então é a SWF fechada isso aqui, né? Eu vou entregar aquele gen ali, vai. Pra matar essa mina aqui. Eu vou entregar o gen do barquinho pra matar essa mina. Aí eu trolei. Ok, empate versus SWF, velho. Deu ruim, família. Só vai se conseguir terminar. Eu não tenho pra onde ir, mano. Eu vou ter que cair pra cá mesmo. Tem o que fazer. Morri também. Nossa. Morri, morri, morri. Só vai. Ok. O quê? Oi! Oi! Ah, beleza. Vocês viram as travadas que eu tava dando ali? Ok, velho. Que é só contornar ela, vai. Que é só contornar ela, vai. Que é só contornar ela, vai. reign地方. Que é só contornar ela. Que é só contornar ela. Três K. GG. Partida complicada, velho. Ai, ai, ai. Partida complicada, cara. Deu pra usar o perco um pouco, mas Tá doido, cara O ring faz muita falta, muita falta Só pop não é suficiente GG Bom, então é isso aí, pessoal No vídeo de hoje, não esquece Então é isso aí, pessoal Não esquece de deixar o like se você for comentário Que ajuda demais aí no vídeo, no engajamento e tudo mais Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tô de melhor sempre Valeu, falou e eu fui Tamo junto Tchau